Fala galera Tricolor de Dublin, tudo bem? Estamos aqui, Rio Luga, Bufarini, passando aqui para mandar um abraço para vocês. Um abraço, estamos juntos. Que lindo Dublin, é tão frio agora do caramba. Eu já subi passear por aquelas ruas e vou voltar. Valeu rapaziada, um abraço, fica com Deus.